O Conselho Sub-18 seria criado com a finalidade de treinar os jovens para serem conselheiros no futuro. Os jovens atualmente têm ideias maravilhosas. Eu confio nessa juventude. Eu queria voltar a ter aquelas festas juvenis que eu fazia nos domingos e deixaria eles com espaço para eles se congregarem dentro do clube. Se você quer coisa mais sensacional do que isso, eles terem segurança. Porque o clube tem tudo. Tem segurança, tem tudo que um jovem precisa. Só não tem distração à noite, à tardinha, à noite.